Olá, boa tarde pra você. O programa Justiça Itinerante começa a atender no bairro Alvorada. Feira da Economia Solidária celebra os 60 anos do movimento Caritas da Igreja Católica. Começa a programação do mês da Consciência Negra no Amazonas. E ainda, Grupo de Chorinho da UEA faz a apresentação com os maiores clássicos do gênero. Repórter Amazonas está no ar. Serão inauguradas amanhã três novas agências da Previdência Social no Amazonas, como parte do plano de expansão da rede de atendimento do órgão. As novas unidades estão localizadas em Manicoré, Nova Olinda do Norte e Rio Preto da Eva. De acordo com o INSS, a abertura das agências vai facilitar o acesso dos moradores dessas localidades aos serviços da Previdência, eliminando a necessidade de deslocamento até Manaus ou nos municípios mais próximos. 118 mil pessoas devem ser beneficiadas. Unidade Móvel do Tribunal Justiça do Amazonas chega ao bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. O programa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços judiciários. A repórter Suelen Ribeiro tem os detalhes. Os atendimentos vão estar disponíveis diariamente de segunda a sexta, de 8 da manhã, às 2 da tarde, até o dia 2 de dezembro. Sobre o assunto, eu converso agora com o Jorge Souza, que é agente público do Tribunal de Justiça do Amazonas. Jorge, quais são os serviços que vão estar disponíveis aqui para a população do Alvorada? A população do Alvorada vai poder ter aqui conosco a orientação jurídica. No princípio das obrigações, nós vamos ter cobrança de aluguel, qualquer execução pertinente à compra de mercadoria com defeito, ou seja, aquela situação que o cliente vai lá em um determinado local, não consegue ser atendido, nós aqui conseguimos. Vale salientar que todas as ações aqui são vinculadas a um acordo. Em virtude de nós sermos a fase pré-processual, e o CNJ lhes obriga que nós venhamos a ter um acordo prévio, nós estamos aqui disponibilizando a isso. Também atenderemos na área da família, que seria o caso de reconhecimento de guarda voluntária, nós também teremos a execução de alimentos, que normalmente é a pensão alimentícia, que todo mundo conhece, de solução, de união estável e o divórcio. São as áreas que nós, a priori, também trabalhamos. Se o caso for o caso de guarda, também trabalhamos com isso. Mas o principal vale é o seguinte, sempre será um acordo. Nunca será uma imposição, entendeu? Teremos sempre, como todos nós sabemos, audiência conciliatória. Tendo vindo aqui, será muito bem atendido, pelos que aqui se encontram, para poder propiciar essa acessibilidade, como o nosso próprio slogan diz, gerar a justiça àqueles que, digamos assim, acham que não têm direito a elas. Obrigada pelas informações. A unidade móvel da justiça itinerante está localizada aqui no estacionamento do Promenor Dom Bosco. Suelen Ribeiro, para o repórter Amazonas. O Promenor Dom Bosco está localizado na rua João Paulo I, número 2, no bairro Alvorada 2. O próximo destino do ônibus da justiça itinerante será na Praça Eleodoro Balbi, no centro de Manaus, a partir do dia 5 de dezembro. Para comemorar o mês da consciência negra no Amazonas, que tem como tema o racismo e preconceito na sociedade brasileira, foi iniciada uma programação ontem no Largo de São Sebastião. A ocasião foi marcada pela assinatura do Pacto Coletivo de Respeito à Diversidade de Religiões, feita por representantes de várias entidades religiosas, com o objetivo de combater a intolerância. Esse pacto tem como objetivo garantir, mais uma vez, o Estado laico, que é uma segurança constitucional, e garantir a liberdade para qualquer um professar a sua crença, os seus ritos, os seus rituais. Prola aproveitou para lembrar de como a administração estadual tem investido na garantia de direitos humanos no Amazonas. Nós temos uma delegacia, que é a Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, que, por portaria, tem a atribuição e o dever de apurar, diligenciar os crimes de ódio religioso, racismo, intolerância. Os vários representantes religiosos aprovaram a iniciativa do pacto e destacaram o pioneirismo do Estado em formalizar um documento para reforçar o enfrentamento à intolerância religiosa. Por ser membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, nós podemos afirmar com toda a segurança que o Amazonas dá um pontapé inicial, dá um passo à frente referente aos outros estados, às outras instituições, porque, no meu conhecimento, é o primeiro Estado brasileiro que assina um pacto dessa natureza. O próximo bloco, Feira da Economia Solidária, vai até amanhã aqui em Manaus. E ainda nessa edição, vejo algumas dicas culturais para hoje e amanhã, é um instante só. Núcleo de Socioeconomia da Universidade Federal do Amazonas realiza nesta quinta e sexta-feira mais uma edição da Agro-UFAM. A feira oferece produtos regionais cultivados por agricultores de Manaus e de municípios do interior do Estado. A iniciativa é mais uma oportunidade para a geração de renda e garantia da segurança alimentar da sociedade. Frutas, verduras e legumes frescos cultivados de forma tradicional e livres de produtos químicos. Essa é uma das vantagens oferecidas pela Feira da Produção Familiar da Universidade Federal do Amazonas. A iniciativa, que já está na 31ª edição, beneficia cerca de 110 famílias. São agricultores e artesãos de Manaus e de municípios do interior do Estado que veem na feira uma oportunidade de aumentar a renda porque podem negociar diretamente com o consumidor. Bom para a gente e para eles, porque esse nosso produto aqui a gente vende mais em conta e eles comem mais barato e nosso produto é muito bom, boa qualidade. A Agro-UFAM acontece periodicamente, sempre na primeira semana de cada mês, às quintas e sextas-feiras. Além de uma oportunidade para a agricultura familiar, é também uma forma de promover a aproximação e interação de conhecimentos entre a universidade e a sociedade. É um trabalho também de acompanhamento que vem se fazendo para essa mudança também de uma produção mais sustentável do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Então esse é um trabalho também que nós estamos fazendo junto a esses produtores. É uma oportunidade para que a academia, para que a universidade também se coloque a serviço dessas pessoas que são para nós as pessoas que fazem um serviço também não deixa de ser um serviço ambiental pela nossa sociedade. Artesanato indígena, produtos orgânicos da agricultura familiar e fitoterápicos fazem parte da Feira de Economia Solidária que acontece hoje e amanhã. A feira marca a Semana Nacional da Solidariedade e celebra os 60 anos da Caritas Brasileira. Utilizando matérias-primas naturais da Amazônia há 20 anos, Luciana começou a empreender recentemente depois de descobrir os benefícios dos fitoterápicos. A minha filha apresentou uma asma forte e eu corri atrás do xarope, que é o xarope de cupim, e aí ela curou-se. Aí é como eu queria sair dessa vida que eu vivia em hospital, em hospital com ela tendo crise, eu queria tirar outras pessoas dessa vida. Aí eu comecei a aprender a fazer e abandonei meu trabalho e agora brinco de fazer remédio. Para organizar a linha de produtos, a empresária contou com o apoio da Caritas, entidade da Igreja Católica de Defesa dos Direitos Humanos. A gente ainda está engatinhando, o nosso empreendedor está tendo essas feiras. A Caritas, graças a Deus, está dando esse apoio de mostrar nosso trabalho para as pessoas. Com a participação de 25 grupos, a Caritas realiza em Manaus a sexta edição da Feira de Economia Solidária nesta quinta e sexta. O objetivo é dar visibilidade aos trabalhos de ajuda humanitária de Manaus, como realizado pela Associação Ilefumfum de Religião Matriz Africana. A gente ajuda as pessoas da seguinte forma, por exemplo, pessoas que não têm condições de ir a um médico, pessoas que não têm condições de fazer uma laqueadura, que têm problema de CEA, e a gente tem amigos que conseguem nos ajudar e a gente dá encaminhamento para essas pessoas. A feira também comemora os 60 anos da Caritas brasileira com apresentações culturais. Esse ano está sendo um pouco diferente, nós estamos na sexta edição da Feira de Economia Solidária com um pouco mais robusto, nós vamos ter show cultural aqui a partir das 16 horas com cantores que vão vir aqui e apresentação culturais também. A Feira de Economia Solidária acontece até amanhã na rua Estélio D'Alisson, em frente à Faculdade Salesiana Dom Bosco, no centro de Manaus. Grupo de Choro da UEA faz a apresentação amanhã tocando clássicos do estilo. É no próximo bloco. A cidade de Paris, capital da França, é homenageada de hoje na apresentação da série Guaraná da Amazonas Filarmônica no Teatro Amazonas a partir das 8 da noite. O concerto conta com a regência e a direção musical de Marcelo de Jesus e faz parte das comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas. As obras apresentadas serão de três compositores estrangeiros. O concerto é gratuito. O grupo Camerata da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, apresenta nesta sexta-feira os principais clássicos do estilo musical no Centro de Artes da UFAM. A repórter Beatriz Gomes tem as informações. Os fãs do Choro vão poder apreciar um repertório composto por clássicos de Pixiguinha, Benedito Lacerda, Valdir Azevedo, entre outros que fazem parte da história da MPB. A apresentação da Camerata de Choro da UEA será nesta sexta-feira, às 8 horas. O maestro da Camerata, Arcângelo Brasil, vai explicar um pouco mais sobre essa apresentação. Então, maestro, o que vocês se prepararam para o público? Além da música instrumental, teremos também a música vocal, letras que participam também desse Choro. Letras que vieram depois, com a influência do rádio, né? E a partir da década de 30, foi quando começaram a fazer letras para a composição desses Choros. E nós também faremos esse tipo de repertório, de música nesse repertório. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a composição da Camerata. Como foi que começou? É na parte do princípio de que os alunos devam participar, já que eles têm a matéria de harmonia, contraponto, linguagem, estruturação musical, prática de instrumentos, que é a principal, e eles se reúnem junto numa disciplina chamada prática de conjunto, para que eles possam exercer também o conhecimento não só da música erudita, mas também da música popular, que eles têm uma importância para o futuro deles, depois que saírem formados e entrarem no campo da música Mundo Afora. Muito obrigada pelas informações, maestro. A apresentação, como eu já disse, acontece na sexta-feira, às 8 horas, aqui no CAUA, da UFAM, na Múncio Coutinho 275. Beatriz Gomes, para o repórter Amazonas. E nós ficamos por aqui. Para você, um ótimo fim de tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.